Quando uma pessoa é diagnosticada com transtorno de personalidade, isso quer dizer que ela pode ser considerada uma psicopata. Na verdade, todos nós temos os traços de psicopatia. O problema é que alguns possuem mais do que os outros, não é? Mania de perseguição, dificuldades em se relacionar, impulsividade e baixa tolerância às frustrações podem ser alguns dos sinais desse distúrbio. Mas geralmente, os psicopatas apresentam certas características básicas. O egoísmo de forma exagerada, a falta de remorso e arrependimento, valores morais distorcidos, e falta de empatia ou incômodo com o sofrimento alheio. É, eu poderia citar inúmeros casos de psicopatas com essas características. Mas dessa vez, eu vou falar de um criminoso que os brasileiros conhecem muito bem, muito bem. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. E eu nem preciso te explicar o porquê desse apelido, não. Pedrinho é considerado por muitos o maior serial killer do Brasil. E não só porque ele matou muita gente, não, mas pelas circunstâncias em que os assassinatos aconteceram. O condenado a mais de 400 anos de prisão está em liberdade desde 2018, após ficar 42 anos no sistema carcerário brasileiro. Sua história realmente é tão bizarra quanto contam. E se você tem estômago fraco, meu amigo, talvez seja melhor nem continuar no nosso vídeo. No currículo do criminoso tem assassinatos de todos os tipos, desde um homem que foi jogado em um moedor de cana até outro que foi morto a facadas e teve o coração mastigado pelo assassino. A história de Pedrinho começa lá no estado de Minas Gerais, exatamente no dia 17 de julho de 1954, quando ele nasceu. Nosso personagem vem de uma família pobre que morava na Roça, na região da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Relatos mostram que a violência estava presente na vida dele, mesmo antes do seu nascimento. Sabe por quê? Dizem que Pedro já veio ao mundo com a cabeça machucada, em consequência dos chutes que o pai deu na barriga da mãe quando ela estava grávida. que absurdo. A família de Pedrinho era composta por 14 filhos, 10 mulheres e 4 homens. A vontade de matar veio logo cedo, quando tinha apenas 13 anos de idade. Nessa ocasião, teve um desentendimento com um primo distante por causa de um cavalo e, para punir Pedro, o seu primo deu um soco no rosto dele. Após ser agredido, Pedrinho jurou que o mataria e, mais uma vez, sofreu nova agressão do primo. Planejando sua vingança, ele se aproveitou de um momento de distração do primo e o empurrou para dentro de um moedor de cana. Inicialmente achou que seu primo seria moído por inteiro, mas não foi exatamente o que aconteceu. A vítima ficou com o braço preso e, quando Pedrinho percebeu que ainda estava viva, pegou um facão e acabou de matar o primo, jogando os restos mortais no moedor de cana. Com isso, com apenas 13 anos de idade, Pedrinho Matador cometia seu primeiro assassinato. Com 14, ele matou o vice-prefeito da cidade de Alfenas e Minas Gerais e o vigilante de uma escola. Em entrevistas, Pedrinho explicou que, nessa ocasião, o vigilante acusou seu pai de ter roubado a merenda da escola. Como consequência, o vice-prefeito acabou demitindo o pai de Pedrinho. Estão imaginando, né? O criminoso afirma que quem roubava a merenda, na verdade, era o tal vigilante e resolveu tirar satisfações. O problema é que tirar satisfação com alguém para Pedrinho era a mesma coisa que tirar a vida. Depois de buscar uma espingarda na casa do seu avô, ele aguardou o vice-prefeito na porta da sua casa e, em um ato de pura frieza e crueldade, atirou duas vezes, matando o político. Depois foi até a escola e matou o vigilante. O assassino contou que, após atirar contra o vigilante, que possivelmente era o ladrão da merenda, ele pegou um vidro de álcool e ateou fogo no cadáver. Esses foram apenas os primeiros crimes cometidos por Pedrinho. E olha que o rapaz nem era maior de idade ainda. Quando questionado sobre o motivo pelo qual Aldo foi preso na época, principalmente pela morte do seu primo, o serial killer declarou que matar pessoas era normal naquele tempo, principalmente na zona rural. Porém, os crimes cometidos em Alfenas teriam sérias consequências, o que obrigou o bandido a fugir da cidade. Depois de chegar a Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, entrou para o tráfico e começou a matar traficantes concorrentes. Foi quando conheceu a viúva de um líder do tráfico, que era chamada de Botinha. Os dois foram morar juntos, enquanto Pedrinho assumiu todas as responsabilidades do ex-marido de Botinha. Como consequência, ele teve que eliminar alguns rivais, assassinando três deles. Tempos depois, Botinha foi morta por policiais, enquanto Pedrinho conseguiu fugir ileso. Apesar do apuro, o jovem continuou na vida do tráfico e montou o seu próprio negócio. Posteriormente, Pedro ainda se envolveu com Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas ela foi encontrada morta a tiros. Para descobrir quem tinha cometido o crime, Pedrinho torturou e matou algumas pessoas. Quando ficou sabendo que o assassino era um traficante rival, esperou o momento certo para entrar em ação. O bandido, na companhia de outros criminosos, invadiu a festa de casamento do cara que tinha matado a mulher dele. A ordem era bem clara, matem todos os homens, mas poupem a vida de mulheres e crianças. Dito e feito, ao todo foram oito mortes e dezesseis feridos. Em 1973, com dezoito anos de idade, Pedrinho foi preso após ser denunciado pelo pai de uma namorada. E se você acha que os crimes desse monstro acabariam aí, saiba que está redondamente enganado. Na verdade, esse era só o começo de uma longa vida repleta de assassinatos. Ao longo dos anos, ele quase foi morto inúmeras vezes. Certa vez, ele foi atacado por cinco detentos. Pedrinho conseguiu matar três deles, enquanto os outros dois fugiam assustados. Ao todo, estima-se que ele tenha matado cerca de quarenta e oito pessoas na cadeia. O protagonista da nossa história disse várias vezes que não se arrepende de nenhum dos homicídios cometidos e que todas as pessoas que ele matou mereceram morrer. O homem, que tem uma tatuagem com a frase, mato por prazer no corpo, afirma que todas as vítimas que matou não prestavam. E isso incluía estupradores, agressores de mulheres, criminosos, pedófilos e pessoas desse tipo. Bom, certa vez, enquanto estava detido na cadeia de Araraquara, Pedrinho degolou um homem que era acusado de ter tirado a vida da própria irmã. Pra deixar as coisas ainda mais sinistras, ele o degolou com uma faca sem fio. Pedrinho, posteriormente, disse que o homem era seu amigo, mas foi obrigado a matá-lo. Em outra ocasião, Pedrinho contou pra polícia que assassinou um colega de cela porque ele roncava demais. Depois, deu outra explicação, afirmando que enquanto estava recebendo visita, o colega deu uma espiadinha enquanto Pedrinho estava em um momento íntimo. Isso foi motivo suficiente pra esfaquear o colega de cela pelas costas. Mas talvez o crime mais cruel desse rapaz na cadeia foi matar o próprio pai. Não. Enquanto o jovem estava preso, o pai dele tirou a vida da esposa, efetuando 21 facadas enquanto ela dormia. Pedro foi levado pelas autoridades policiais para ver o corpo da mãe. E, na beira do caixão, jurou a ela que mataria e comeria o coração do próprio pai. Tempos depois, seu pai foi preso. E essa foi uma oportunidade única pra Pedrinho se vingar. Um dia conseguiu ficar na mesma cela que ele quando o matou com 22 facadas. Dizem que ele tinha até um revólver na cintura, mas preferiu usar a peixeira. Após assassinar o pai, ele rasgou o peito da vítima, arrancou parte do coração, mastigou e cuspiu no chão. A morte de sua mãe, finalmente, tinha sido vingada. Como você pode ver, a forma com que ele matava era a mais cruel possível. Em vez de uma morte instantânea com arma de fogo, ele preferia matar a facadas. Em pelo menos dez ocasiões, ele quebrou o pescoço das suas vítimas. Ao todo, Pedrinho foi condenado a mais de 400 anos de cadeia. Dizem que em toda sua vida matou mais de 70 pessoas, embora ele afirme que foram mais de 100. E apesar de uma pena tão longa aqui no Brasil, nenhum detento pode ficar na prisão por mais de 30 anos. Depois de ter passado por nove instituições e sido transferido diversas vezes, Pedro Rodrigues fez filho. O Pedrinho Matador foi solto em 2018, após ter se convertido ao cristianismo e ter dito que se arrependia de todos os crimes cometidos. Em entrevistas mais recentes, quando o perguntado se voltaria ao crime, Pedrinho disse que só se tentarem tirar a sua vida ou a das pessoas que ama. Então, essa foi a história do mais terrível serial killer brasileiro. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.